O Mossoró Esporte Clube vai promover a primeira edição da Taça RN de Futebol Amador. A competição promete movimentar o esporte local nos próximos meses. A primeira edição da Taça RN de Futebol está se aproximando e a organização do campeonato está ajustando os detalhes para a bola rolar. A Taça RN vai ser estilo Copa Oeste, então ela vai ser regionalizada. Por exemplo, uma chave aqui em Mossoró, vamos dizer que tem uma chave aqui pegando Caraúba, Pudi, Felipe Guerra, um exemplo. Outro ali, Upanema, Itajá, Assu, entendeu? Eu quero fazer com 12 equipes, com 3 chaves de 4. Dentre os participantes confirmados estão o Mossoró Esporte Clube, o Portiguá, a seleção de Serra do Mel, a seleção de Areia Branca, Tibau, o Baraunas, entre outros clubes. Como essa competição pode ajudar o elenco do Mossoró a se preparar para a segunda divisão? Vai ser bom para o Mossoró, mas também o Portiguá vai participar com a equipe sub-20, que eles vão botar a equipe sub-20 deles, que é exatamente para se preparar para o estadual sub-20. E o Baraunas vai participar também, que é exatamente fazer a preparação também para a segunda divisão. Então, isso não só vai servir para o Mossoró, como vai servir para os demais. E as equipes de fora, vai ser bom para eles também, que essas três equipes vão ficar de olho em alguns jogadores que sirvam para futuros. O arbitral, reunião que decide o regulamento e outros detalhes do torneio, acontecerá na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, na sede da TCM Telecom, em Mossoró, às 19h. Para a gente decidir a respeito de inscrição, arbitragem, as despesas que tem, como é que é para cada equipe ter que participar, o que é que precisa participar. E a previsão de começo é na segunda quinzena de março.